É um projeto continuado de divulgação dos autores. E como ferramenta para a gente conseguir colocar todo mundo junto e facilitar o nosso trabalho na divulgação do Toque Escrever, em todos os grupos literários que a gente faz, a ideia da antologia surgiu para facilitar esse trabalho. Então, é previsto uma antologia de três a quatro meses por ano, para que a gente dê essa renovação. Nós começamos com a primeira antologia só com autores brasileiros, que era justamente a minha missão quando eu cheguei aqui. Todos os autores que eu divulgava no Brasil, eu divulguei muitos autores portugueses lá também, e já fui agente literária de um deles, inclusive. Mas como os brasileiros disseram, quando você estiver em Lisboa, não esqueça de nós, eu resolvi fazer o primeiro Conexões Atlânticas para uma questão de honra também e de cair com eles. E como deu muito certo a ideia do projeto, que eu disse, bom, agora eu já posso dar o passo seguinte. Emanuel, junte-se, porque agora a gente tem que pegar os autores portugueses para fazer a divulgação deles no Brasil. Nós temos...